Este calorzinho de verão combina com o que, hein? Chope! Vejo bem gelado e de vários sabores. Um choppinho gelado. Um chopp geladinho. É, um chopp geladinho cai bem. E isso é fácil de encontrar na Zomerfest, a festa germânica que foi criada exatamente para satisfazer as vontades dos visitantes. E parece que por aqui está tudo ok. Também não é para menos. Com todas as novidades da Oktoberfest trazidas para este evento, é claro que o resultado seria positivo. Nós tivemos, surpreendentemente, um aumento de 41% do público nas três primeiras noites da festa. Então, número expressivo. Mostra que o evento está bem respeitado pelo público. O público está gostando. Os números de chopp, de gastronomia, estão aumentando. Temos uma média de, per capita, de consumo de chopp acima de um litro por pessoa. Então, é uma média, inclusive, superior à Oktoberfest. Então, mostra que essa diversidade de chopp, de gastronomia, agrada o público e está vindo. Mais de 17 mil pessoas já passaram por aqui. Somente nesses quatro primeiros dias. E os turistas, é claro, não poderiam ficar de fora. Este casal veio de Recife para curtir os eventos da região. E, desta vez, o roteiro turístico foi escolhido com muito carinho. A gente foi a Pomerode, foi a Roda em Chaimel, e andou pelo centro da cidade, foi a festa palmeirana e depois veio para cá. A noite, no Parque Vila Germânica, é também para curtir com toda a família. Daniel trouxe de Brasília a esposa, filho, cunhada. E a lista é grande. Mas o importante é que todos estão reunidos. Depois de curtir o litoral catarinense, o destino foi luminal. Estamos achando maravilhoso, muito bom, muito animado, muito bacana. Vim com a família, um programa bem bacana, não só para jovens, como para adultos, para as crianças, bem legal. E o Daniel se empolgou tanto no agito, que foi até participar da prova do Chopin Metro. Dá uma olhada no resultado. O que é isso? Nem o colete protegeu aqui. Nem o colete protegeu. O que aconteceu? Só não vem pra dentro. Seio na pressão, né? Aí vazou um pouquinho. Foi um pouquinho. Este é marinheiro de primeira viagem, como a gente costuma dizer. Mas a festa segue. E para animar ainda mais, não pode faltar música de qualidade. Só vocês agora, hein? Um, dois, um, dois, três e... E olha só, a galera já sabe até de cor. Tem música feita especialmente para todo mundo entrar na sintonia da festa. A música do casamento foi transformada em música do emagrecimento. E a galera fica assim, ó, correndo e dançando de um lado para o outro. Bem, se eu emagreci, eu não sei. Mas depois de gastar energia, é muito bom relaxar. E olha só, depois da música do emagrecimento, o que que se faz? O alongamento, é claro. Ninguém sai daqui dolorido. E agora, acho que já podemos repor as energias. Para isso, a Zomerfest oferece uma praça de alimentação com 13 pontos de gastronomia. E a diversidade atrai quem passa por aqui. A linguiça blumenau tem sido uma das preferidas. Este turista do Paraná veio logo experimentar. É a primeira vez que ele curte o evento e deixa aquele convite especial para você ir de casa. Galera, vem para cá que a festa está maravilhosa. O clima é muito bom. É uma comida tão excelente. Que lindo, que lindo. E tira o pé do cheiro. E tira o pé do cheiro.